Se liga rapaziada, olha que top esse aquário, hein? Peixe-me morre. Olha, meu, a gente pensa que é planta, que é alguma coisa, mas é tudo bicho vivo, né? Mexe, tudo se mexe, tudo é gostoso. Coral. Aquele ali também, olha lá com esse bichinho. É tudo vivo, meu, esse negócio. Você tá vendo aqui um bicho bem pequenininho? Aqui, ó, andando. Eu não sei que bicho que é esse, não é peixe. Tá vendo? Ó. É tipo caranguejinha. É, então. Louco, né, rapaziada? Tá, ó. Enfim, fazenda do chocolate. Mais uma pra vocês verem aí. Né, meu? Os aquários. Aqui tem... Olha que bem louco, velho. O que que é isso aqui? É cofrinho, mano? É cofrinho. Olha que cofrinho bem louco, cara. Borrada de coisa, tudo cofrinho. Mano, agora aqui, esse aqui é embaçado. Esse aqui eu não vou mostrar, não, porque esse aqui é embaçado. Esses padres aí. Olha lá. Olha o kit de Itu. Para grandes erros, borrachinha de Itu. Chinelinho de Itu. Chinelinho de Itu. A régua. Da hora, né, meu? Cara, muito legal. Muito legal. Enfim, fazenda do chocolate. Tudo bem, filma aqui? Sem problema? Aqui, ó. Dá um. Ela me colocou, ela ficou com vergonha. Vai para um canal no YouTube, vai ficar famosa, hein? É louco, verdade? Olha. Olha lá, da Harley. Vai. Olha lá. Olha lá. O endereço é esse que tá na camisa do meu filho aí, ó. Pode pegar o endereço e depois vocês dão uma olhada lá. Enfim. Então, é isso aí. Fazenda do Chocolate. Agora a gente vai vazar com a galera toda reunida ali, ó. Bora, bora. Vamos vazar e é isso aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.